Sócrates, uma pequenininha, bem pequenininha, bem pequenininha Então vamos dizer da luz Se um de nós se gostasse, se um de nós se queresse Se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivez Se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois trumisse Se juntinho nós dois morresse E se pro céu nós assobisse, e porém de acontecesse Se de São Pedro não abrisse a porta do céu E fosse dizer qualquer polisse E eu me arreminasse, e tu com eu insistisse pra que eu me resolvesse E a minha faca eu puxasse Do bucho do céu furasse Da ver que nós dois ficasse Da ver que nós dois caísse E o céu furado arreasse E todas me expusisse Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão